Gente, então... Não. Ó, não pode ficar pegando... Oi, gente, tudo bem? E o vídeo de hoje é uma receita. E, na verdade, ele é meio um muffin, meio um petit gâteau invertido, meio um bolinho surpresa. Enfim, é muito gostoso, vocês vão adorar. Gente, a única coisa é que eu sigo com o pé quebrado aqui, por isso que eu tô atrás do balcão, meio limitada. Bom, gente, pra esse bolinho surpresa, que eu ainda tô definindo o nome, a gente vai precisar do recheio, né, que eu usei um brigadeiro mole, que eu fiz. Uma massa básica de bolo, onde a gente vai usar 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo, pode ser de soja, girassol, canola, o que você preferir. Ou margarina ou manteiga, tipo, é o ingrediente oleoso, né, da parada. 1 xícara de leite, 1 colher cheia de sobremesa de fermento e 3 ovos. Vai precisar de uma cobertura, que tem um chocolate derretido aqui, eu usei o ao leite, mas pode ser o meio amargo também. E uns enfeitinhos, que você pode usar granulados diversos, eu usei aqui o tradicional e essas bolinhas coloridas. Bueno, agora, pra fazer a massa dos nossos bolinhos, vamos colocar os ingredientes bem facinho. Bom, gente, então vamos lá começar a fazer a massa do bolo. Bem simples, vamos colocar todos os ingredientes que eu já falei pra vocês aqui no bolo da batedeira. Não tem ordem, por isso que eu amo essa massa base de bolo, porque ela é super simples, não tem grandes segredos, não tem muita complexidade. Só ir colocando tudo, o único cuidado que tem que ter é colocar o fermento por último. Aí, só tô demorando um pouquinho, porque é bom quebrar um ovo de cada vez, né, pra evitar da gente pegar um ovinho pode e acabar comprometendo todos os ingredientes que a gente já colocou no bolo. Aí, o fermentinho por último. Mais um cuidado que tem que ter, só pra não bater direto, você já dá uma mexidinha aqui, pra não fazer uma sujeirada. Quando a batedeira for começar a mexer. Gente, ó, aí é essa a textura da massa. Uma massa firminha, bem homogênea, tá? Brilhante. Ó! Gente, então, vamos pra aquecer nosso fornito a 180 graus. O meu tá no pré-aquecimento rápido aqui. Mas se eu não tiver, tranquilo, não tem problema. Bom, agora pros nossos bolinhos, né, vou usar essas forminhas de silicone, que elas são bem multiuso, dá pra usar pra várias coisas. Bom, porque não precisa untar, né? Eu não lembro se eu comprei essa aqui na Tokstok ou na Kamikadu, mas é bem fácil de achar. Bom, então agora vamos colocar nossa massinha aqui nas forminhas. Lembrando que não pode encher muito, porque o bolinho vai crescer, né? Então é bom não passar muito da metade. Não tem problema se sujar a bordinha, viu? Depois, na hora de desenformar o bolinho, isso não faz... Não faz diferença. Ó, aí fica assim. O que vocês têm que fazer, né? Aliás, tem não, eu recomendo. Pega todas as forminhas e põe numa forma grande. É muito mais fácil de pôr e tirar do forno depois. Vocês vão ver. Bom, agora a gente pega a nossa forma, né? Como eu falei, isso aqui é só pra ser mais prático mesmo e levar pro forno. A massa, ela demora de uma forma normal, grande, 30, 40 minutinhos pra ficar pronto. Aqui tem que ficar dando uma olhadinha e usar aquela técnica do palitinho. Coloca o palito de dente, sai o limpinho, tá pronto. Bom, gente, então tiramos nossos bolinhos do forno. Olha como eles ficaram lindos. Os meus ficaram, tipo, 25 minutos. Lembrando, cada forno é um forno, cada bolinha é um bolinho. A forma é pequena, então assim, olha, fura eles. É assim, tá? Mas ficou muito lindo, né? Bom, como eu não tenho palito de dente em casa, peguei um fósforo. Então, ó, coloquei aqui, saiu limpinho, tá pronto. Bom, então aí espera dar uma leve esfriadinha. Pra terminar de esfriar, eu prefiro desenformar, porque aí esfria bem mais rapidinho. Essas formas de silicone são uma bênção, porém, né, tem aquele cuidado e carinho na hora de desenformar. Gente, mas fica uma gracinha, não fica não? Oi? Bom, gente, agora eu acho que eu vou chamar esse bolinho de muffin gâteau. Porque, ó, tem esses cortadores aqui, ó, que é pra gente tirar um pouco do fundo dele, que é pra caber nosso recheio, tá? Você vai poder rechear com o que você bem entender. Aqui eu vou colocar um brigadeiro, uma área de chocolate meio amargo que eu fiz. Eu ainda tô na dúvida se eu vou fazer do confininho ou grosso. Vamos fazer um teste, porque, ó, vamos ver. Coloca ele aqui. Tcharam! Você vai precisar dessa tampinha aqui, né? Então você reserva a tampinha. Ó, você pode depois dar mais uma famosa chuchadinha aqui, ó. E aí, com a ajuda de alguma coisinha, você tira mais um teco, que é pra caber mais recheio, certo? E você só precisa guardar a tampinha. Ó, fica assim, mais ou menos. Certo? Aí você vai fazer em todos. Eu acho que esse fino aqui é melhor. Se a gente usasse esse grosso, ia ficar muito fininha a parede. Então vamos guardar ele pra casa. E, voilá! Prontinho! Todos mais ou menos iguais. Agora a gente reserva um pouquinho, porque eu preciso que essa parte aqui, ó, que as tampinhas estejam bem frias, pra quando eu for colocar de volta aqui, depois de pôr o recheio. Então você reserva e aguarda um teco. Então, mais ou menos, depende se o dia tá frio, se o dia tá quente, mas eu acho que uns 20, 30 minutinhos. Bom, então, aqui tá meu brigadeiro. Fiz um brigadeiro com uma consistência média, né, nem muito duro, a ponto de enrolar nem super líquido, pra gente poder colocar aqui no meio. Então vamos ver. Ai, gente, isso aqui vai ficar um negócio, hein? Eu não vou colocar super até a boca. Porque eu preciso colocar a minha tampinha, né? Então a gente acomoda e tira um pouco da tampinha. E voilá! Certo? A gente deixa ele viradinho assim um pouco, enquanto a gente vai fazer os outros. Bom, gente, então é o seguinte. Os bolinhos já estão devidamente recheados, ó. Agora a gente vai fazer a parte da cobertura. Essa é a parte do gâteau, agora é a parte do muffin. Então a gente vai pegar um por um. Vamos virar aqui no chocolate derretido. Nossa, que delícia! E voltar pra cá. Vamos fazer isso com todos. Certo? Ai, que gracinha. Bom, gente, agora, se você quiser deixar assim, só pôr um pouco na geladeira pra esse chocolate endurecer, tudo bem. Agora é bem gosto de decoração mesmo. Pode pegar um saquinho de confeiteiro, enfeitar aqui, confeitar. Pode fazer chocolate branco. Como eu tenho uns confeitinhos coloridos, eu vou fazer com eles. E assim, como dentro é brigadeiro, é uma boa ideia, fica legal fazer... Opa! Fazer com o confeito de granulado. Mas fica a gosto mesmo. Então eu vou fazer dois de cada. Vou fazer dois desse. Com um granuladinho desse. Você pode enfiar ele aqui também, né? Mas como eu já lavei minha mão... Nossa, sabe o que tá aparecendo? Sabe quando a gente compra massinha ou compra brinquedo? Que a gente faz muffin de brincadeira? Não tá aparecendo esse? Bom, então. E aí? Eu tô pensando em deixar dois assim, sem nada, mas... Parece que fica sem graça, né? Fazer mais um em um, então. Bom, prontinho. Agora vamos deixar eles gelando pra endurecer essa coberturinha de chocolate. Quanto tempo, né? Esse tempinho na geladeira não tem tempo, na verdade. Porque vai depender do chocolate que você usou, seu bolinho já esfriou totalmente. Então é até o chocolate ficar durinho e você conseguir transferir, né? Pro potinho, pra forminha, pro lugar que você vai pôr. Se você for mais apressado, não quiser endurecer, também quiser comer direto, é porque fica mais bonitinho também. Não suja a mão, enfim. Gente, então meus muffins gatô ficaram prontos. Estaram muito bonitinhos. Olha, não é porque eu fiz não, mas tá parecendo comprado, sabe? E é muito fácil de fazer. Eu vou cortar pra vocês verem como que ficou o meio. Bom, gente, vamos cortar aqui pra vocês verem como que fica esse meio. Olha que lindo, gente. Aí eu apelidei de muffin gatô exatamente por conta desse meio cremoso, né? Que fica um recheio. Olha só. Minha, minha, minha. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da receita. É rapidinho de fazer, é bem prático. E dá até pra vender, vocês viram, né? Fica bem, uma coisa bem firminha, assim, não é... Não fica derretendo, não fica caindo o recheio. Bom, se vocês gostaram, não esquece de curtir esse vídeo e também de se inscrever no canal. Beijinho e até o próximo. Tchau.